Olha, o bacana de você assistir o Shop Tour é que você encontra lojas de qualidade, com garantia, já que tem novo no mercado. E o melhor, preço, que é o melhor. Com certeza, Fábio. Nós somos uma loja com mais de 11 anos de tradição. Todos os nossos carros são revisados e periciados. Com certeza, gente. Uma loja de confiança. E preste atenção nos preços. Olha só a qualidade também. Este é um Polo 2007 1.6 Flex, carro completo. De R$ 34,900, eu vou fazer R$ 30,900. Tá vendo? Só isso que é o melhor. Tem desconto pra você. Dá uma passeada no pátio, veja a grande variedade em multimarcas. Isso mesmo. Temos mais de 120 carros em estoque. Legal. Meriva. Um deles é essa Meriva 2004 1.8 Flex completa. Este carro de R$ 26,900, eu vou fazer R$ 24,900. Viu só o descontaço? E tem mais desconto pra você nesse carrão aqui, olha. Tem mais desconto. Megane. Separamos pra você, cliente Shop Tour, este Megane Sedan, ano 2007, 1.6 Flex completo. Este carro de R$ 35,900, eu vou fazer R$ 31,900. Olha, são três lojas pertinho de você, tem aqui na Benceslau Brás, tem também. No Auto Shopping Ia Verde e lá na Avenida Kennedy, 2512. É, acesse o seu site que é completo. Vem pra cá, dinamicarautomóveis.com.br. Vem, teu carro tá aqui, vem, vem.